Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Age of Empires 4 Tô gostando muito do jogo, queria só agradecer o feedback de vocês, os seus likes, as suas inscrições Mas pedir pra que você continue, é muito importante o meu trabalho, principalmente com esse negócio de engajamento chato do YouTube Então seu like, seu comentário me ajuda muito No vídeo de hoje, eu vou ensinar o rush dos franceses Se você não achou o meu último vídeo de rush, saiu agora há pouco, ou ontem, hoje de manhã, não sei quando esse vídeo vai sair Mas eu ensinei a rushar com os ingleses, os ingleses rusham com arqueiros E aí você começa a atacar a economia do seu adversário com esses arqueiros E hoje eu vou fazer o rush de francês O rush de francês é muito forte, ele tem que ser um pouquinho mais cauteloso do que o rush inglês Porque ele é bem mais caro, por causa das tropas que a gente vai usar Mas eu vou fazer isso em game Eu testei ele muito menos do que o rush dos ingleses, então é bem provável que eu cometa alguns erros Mas eu vou tentar passar um conceito geral E eu tenho certeza que procurando você, talvez, se você tiver um inglês legal e tal Você vai conseguir achar, tanto esse quanto o dos ingleses, melhor nos gringos, tá? Porque tem bastante conteúdo gringo sobre esse tipo de estratégia aqui Lembrando, o rush normalmente ele vai funcionar Principalmente contra jogadores mais iniciantes, tá? Porque, mano, um jogador mais experiente vai counterar o seu rush sem nenhuma dificuldade Então, se você for jogar contra pessoas mais experientes Você vai ter que fazer esse rush, mas sempre muito preocupado com a sua cidade Com o funcionamento das coisas pra que você vá construindo De qualquer maneira, os franceses são muito fortes E é muito difícil counterar francês Principalmente quando você tá de inglês Porque aí de inglês você vai ficar dependendo de arco e flecha E, cara, a cavalaria francesa é muito escrota É muito escrota, vocês vão ver isso nesse jogo, certo? Eu coloquei mais ou menos o mesmo cenário do último vídeo Então vale a pena você assistir Mais uma vez, vamos subir a brincadeira aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar certinho Porque eu não queria aqui subir, o pessoal ia ficar parado Beleza, e vamos começar a fazer a nossa exploração Um negócio, o mesmo esquema Você precisa do seu scout pra... Pegar a ovelhinha e achar o inimigo Eu tô jogando num mapa pequeno, né? Pra ficar mais fácil pra gente Já posso puxar uma das cabaninhas aqui Logo depois, o que eu mais preciso é ouro Então eu já vou começar a planejar a pegada de ouro aqui E a gente vai pegar um pouquinho de madeira também A madeira aqui, diferente dos ingleses Ela é um pouco menos importante Do que a madeira é pros ingleses, tá? O que é muito importante aqui O ouro, você vai consumir ouro para um cacete Isso é um saco, tá? Porque, mano, real, você precisa de muito ouro Sai muito caro Mas, mano, com três cavaleiros Você já vai começar a arregaçar as tropas deles Certo, mano? Então é isso aí A princípio, vamos lá, já posso manter Não fique esbanjando, tá? Criação de aldeão nesse aqui Vai mantendo seus recursos bem curtinhos Eu não sei exatamente a conta que eu preciso fazer aqui Uma coisa que eu sei é que A gente vai precisar Deixa eu colocar esse cara aqui no atalho do 1 Colocar no 1 E daqui a pouquinho vai sair o pessoal Opa! Deixa eu deixar dois na fila Porque como eu sempre esqueço Pelo menos sempre que eu ouvi o barulhinho Eu tô ligado aqui Eu tenho que puxar mais um Certo? 400 e 200 Como eu falei pra vocês Vocês vão precisar de bastante ouro, tá? Então, de qualquer maneira Os seus bonecos do ouro Você não vai soltar E outra coisa que logo você vai fazer Vai ser um segundo estábulo, tá? Ou seja, você vai precisar de madeira também, tá? E aí, pra você, de fato, ganhar esse game Você vai, inevitavelmente, precisar de... Pô, deu bom com as ovelhinhas aqui, hein? Esse deu bom com as ovelhinhas Já vou largar aqui essas ovelhinhas Beleza, a gente tá até que bem Estamos forçando bem aqui a situação Pode abrir pra cá Beleza, ovelhinhas dentro Vamos seguir agora o scout Na verdade, agora, pro meu scout, mano O espalho era mais importante Eu descolar onde o cara tá, mano Então, vamos dar alguns comandinhos mais abertos Porque eu tenho quase certeza que ele vai estar, tipo, por aqui Tá ligado? E aí, depois, a gente volta pra ver como tá a situação O ouro meio que já deu A gente precisa agora chegar na comida, né? Pra poder evoluir E aí, depois que a gente fizer isso Mano, outra coisa Eu já achei caça aqui Eu achei cervo Então, eu vou mandar daqui a pouquinho O meu boneco pegar cervo, tá? Porque as ovelhas provavelmente vão acabar E você vai precisar, mano Comida e ouro demais, velho Então, tipo assim Dosar bem a sua economia agora É fundamental, tá? Vamos rasgar aqui de pegar comidinha Vou forçar mais uma entrega aqui Depois ele vai vir aqui pegar Voltamos pro nosso scout Dois minutos e cinquenta e oito O ideal é que ali com seis minutos de jogo Mais ou menos Eu esteja já produzindo a minha cavalaria Beleza, já achamos O centro da cidade dele tá ali Ali tá onde ele tá pegando ouro Ali ele tá consumindo um pouquinho de carne Beleza Sabemos o que estamos enfrentando Isso é uma boa notícia Eu até vou deixar aqui Meu batedor correndo Mas a gente Tá bom, beleza Já deu já Vamos pegar uma parte da galera dele Vamos avançar Não, nem vou avançar tanto não Já vamos construir escola de cavalaria Aqui pertinho mesmo Deixa um deles parar E construir uma cabaninha aqui perto Cara, é importante A nossa movimentação tá bem comprimidinha, tá? Opa! Muito cuidado Com o centro da cidade dos ingleses Cedas da cidade de inglês Ele atira mais Cara, olha a comida Eu passando A senhora fome, né? Nem preciso de tanta gente Construindo esse centro, não Pode voltar Vamos subir mais devagarzinho Esse centro Não é pra brigar, né, amigão? Pode ficar tranquilo Comida vai atrapalhar um pouquinho Vamos dar aquela circulada A gente tá vendo ali mais ou menos Onde eles estão pegando madeira Tem um moinho ali Beleza, mano Eu vou conseguir machucar eles Até que bem Ele já destruiu ali Que ele sabe que eu vi Mas a gente vai conseguir machucar ele Bem na economia Principalmente nesses lugarzinhos mais externos O cuidado é sempre Com o centro da cidade O centro da cidade dele As flechas dele vão me machucar bastante Então a gente vai tomar cuidado Com isso aí, certo? Vamos dar mais um brother aqui Pra madeira Pode entregar o que você tem Tá, beleza Começou a subir ali A evolução dele E ele tá fazendo a sala do conselho Ou seja, ele vai começar a puxar arqueiros Ele não consegue levar a gente É importante também, né O mais legal do Rush É de aprender essas técnicas de Rush São técnicas que você vai usar muito São técnicas que você anula o NPC E são técnicas que se ensinam bastante Uma, por exemplo Uma das coisas que você aprende fazendo isso É que os ingleses têm bônus Em defender a cidade deles Eu não lembro exatamente como que esse é Mas resumidamente ali, ó Ele assina fazendo unidades de construção de defesa próximas Atirem mais rápido Resumidamente, mano A defesa dos caras Dos ingleses é muito boa Tá ligado? Beleza, aqui já deu Vocês vão tudo pegar Hum, mas aí, acabou Então a gente vai começar a planejar Pra caçar cervos Então já vamos mandar aqui Um negócio de caça Até porque eu já não tenho mais ovelhinhas Então eu preciso um pouco Pra pegar uma galera Pode entregar aqui E vamos já fazer mais um bagulho de caça aqui Beleza E agora a gente pode começar A produzir o Cavaleiro Real Isso é muito forte, mano Eu tô com 600 de ouro, eu tô com 590 de comida Eu vou Entubar de fazer Eu vou cancelar um Só pra fazer um aldeãozinho a mais E ele vir pegar aqui a comidinha a princípio Mas assim O que temos aqui agora é A tropa Mano Early game Acho que é uma das mais fortes que tem Pra esse cara counterar a gente Ele vai ter que fazer muito Muito Tipo arqueiro ele já não vai counterar Tá ligado Os arqueiros dele já não Praticamente não vão ter funcionalidade contra a gente Ai Uma coisa que é legal você fazer também É fazer a ferraria, né Mas eu tô com pouca madeira Então como vocês estão vendo ali de fato Por isso que a madeira é um negócio importante A gente vai começar a produzir cavaleiros 2, 3 cavaleirinhos Já dá o grau já E a gente vai conseguir anular O crescimento dele Certo? Pelo que a gente viu Ah, tem uma mina de ouro ali atrás, mano Eu vou dar um scoutzinho naquela mina de ouro Volta a fazer uma galerinha Já pega mais dois Força entregue e vem caçar Força entregue e vem caçar Continua vendo mais ou menos como que uma luta Eu tô com 5 pessoas paradas Eu não sei porquê Eu fiz alguma cagada Porra, eu construí uma cabana Caralhou Jogar e comentar é bem difícil às vezes Podem caçar, né Beleza, foram caçar Aqui tem o ouro dele É bom que o NPC deixa a gente ficar bem tranquilo de scout, né Posso voltar a fazer cavaleiros Mas já vai sair o terceiro Fazer mais dois Vou mandar um de esses aqui pra árvore E vamos começar já a pressionar, certo? Eu não vi muito Bom, na verdade eu vou pressionar por aqui Porque eu quero matar o pessoal que tá pegando madeira dele, né Pode caçar já vocês, beleza? Na verdade uma parte de vocês vai caçar pra cá A gente já vai conseguir pegar esses dois Você também pode vir caçar pra cá A gente pode voltar a fabricar aldeões Dessa vez meus aldeões irão todos para a madeira Já chegou um dos recursos no final da sua Não, na verdade eu vou mandar pra cá A gente segue produzindo tropas De cavaleiros E agora vamos começar a tentar machucar a economia dele Antes que ele comece a crescer Se a gente tiver arqueiro, meu irmão Não pensa Vai pra cima dele Se o NPC estiver jogando certinho Ele vai tentar se defender com os próprios Os próprios aldeões ingleses têm arcos, né Então a gente vai começar a machucar eles por aqui Ele tá lançando os arqueiros dele Mas o NPC conseguiu segurar, mano O cavaleiro dele, que é uma boa tropa inglesa Não vai conseguir chegar muito longe com isso Mas, mano, os arqueiros dele estão me machucando Na verdade nem os arqueiros dele São os aldeões dele que estão me machucando muito, mano Eles estão me machucando num nível Que eu não tenho visão, velho Ou seja, eu preciso de alguns aldeões Deixa eu pegar esses dois aqui E vamos começar a pressionar ele pra cá Pior que eu não coloquei atalho nos meus cavaleiros Eu preciso colocar atalho nos meus cavaleiros Deixa eu voltar lá pra cidade Manda sair mais uns Ele segue me martelando Foco sempre nos arqueiros E eu vou ter um upgrade que vai ser importante de eu fazer agora, hein Beleza, eles aqui já vão mandar agora um estábulo pra cá Outra coisa importante da gente fazer de upgrade, tá É essa aqui Ordens da Cavalaria Quando você faz isso aqui, você vai começar a ganhar boost De... Eu vou acelerar essa ordem da Cavalaria aí Pra gente começar a fazer boost Não boost de vida Eles vão healar enquanto eles não estiverem em combate, tá E agora a gente vai esperar então isso aqui subir E vamos continuar batendo nele Por aqui é importante que a gente comece Continue batendo Continue atrapalhando ele de coletar recursos, tá Vamos, vai Bom, os lanceiros vocês sabem que são um problema pra Cavalaria, né Mas tudo bem Porque o nosso Cavaleiro é muito mais forte que o lanceiro dele Beleza, dá aquela recuada Que madeira tá foda, hein, mano Não tô com madeira pra fazer o que eu preciso Mas tudo bem Ó, eles já começaram a curar porque eles não estão em combate, entendeu Eu quero construir uns arqueirinhos aqui pra gente poder começar a fazer também O ariete pra gente começar a poder Tancar essas flechas com mais facilidade, né Cara, ele tá pegando Tipo pedra aqui, tá ligado Pedra é meio que o menor dos meus problemas, assim Mas tudo bem Eu vou só pra incomodar ele um pouquinho Eu vou continuar pegando as coisas dele aqui E aí, gente Vocês precisam logo começar a fazer esse treco aqui Eu calculei mal, né Como eu falei pra vocês que eu ia errar, né Então eu tô tranquilo com relação a isso Meu Deus, tá muito lento pra pegar madeira, velho Eu provavelmente distribuí um pouco errado, né Então eu preciso de mais gente pegando madeira, mano Mas tudo bem, porque eu vou produzir Tá subindo as casinhas ali Beleza, os lanceiros deles já estão chatinhos, já estão me machucando bem Cara, eu preciso de mais madeira, velho Cara, eu preciso de mais madeira, velho O bagulho de coletar madeira custa madeira, né Mas eu vou tentar aqui pra dar uma aceleradinha Porque eu preciso muito de madeira, mano Eu fiz bem com comida Eu fiz bem com ouro Mas eu mandei malzão na dosagem de madeira, tá ligado E isso aí me atrasou bastante, mano Beleza, vocês podem fazer Depois vocês voltam a pegar madeira Porque agora tá na hora de eu começar a preparar o Ariete Na verdade também, o ideal agora era eu counterar os lanceiros dele Como que eu vou counterar os lanceiros dele? Com guerreiros Eu não machuquei a economia dele o suficiente pra evitar que ele evolua E isso pode ser um problema gigante pra mim, tá, chat? Vai lá pegar madeira, vocês Recua tudo A gente não quer lutar embaixo da cidade dele Bom, a gente tem as duas maneiras, né Então eu vou fabricar arqueiros aqui Os arqueiros vão me ajudar a counterar os lanceiros dele Também vão construir o Ariete E dessa maneira o Rush já tá, mano Consideravelmente adiantado, hein Você vê que com aquela habilidade de cura que eu coloquei A gente praticamente não perde, né Guerreiros também Cadê meu arqueiro? Era pra tá saindo já os arqueiros, hein Mas tudo bem Seguimos crescendo aqui Porque, mano, quando você estiver jogando online Talvez o cara vá saber te counterar, tá? Beleza Começaremos a subir o Ariete aqui, certo? E a pressão tá rolando O foda é que Daqui a pouco a comida da caça vai acabar Isso aí vai ser um problema pra gente Porque o certo seria a gente achar outra caça, né Mas honestamente eu acho que teremos um problema Então já vamos começar a preparar aqui as fazendinhas E agora a gente vai começar a botar uma pressão mais cabulosa ainda, tá, chat? Seguinte Eu vou tentar tancar as flechas dele do centro da cidade Beleza, bora Foi, é agora E agora a gente já tem uma tropinha cabulosa aqui Pra começar a machucar bastante ele Enquanto o nosso Ariete, que vai ficar ali Vai tancar a torre da cidade É isso que enchei, entendeu? Os cavaleiros, querendo ou não, atacam com tocho Que você vai ter que ficar mais ligeiro aqui Agora vão ser os arqueiros pra segurar ele Ajudar Beleza, sempre machucando a economia, né Sempre focando em incomodar o cara aonde dói mais Que é nos aldeões É na coleta de recurso dele, mano O que a gente quer aqui é atrapalhar a coleta de recurso dele, certo? Voltou a cidade, beleza Vamos pegar uma galerinha aqui Fazer mais umas cabaninhas Você vê que eu nem fiz upgrades Tipo, pegar coisa mais rápido e tudo mais Lembrando, né, mano Eu sempre tenho que falar Com o player vai ser diferente Porque ele vai saber, talvez, counterar o seu... O seu rush, né Mas a real é que a gente já deixou a coisa bem ruim pra ele mesmo Até porque já chegou o segundo Ariete E o segundo Ariete É sinal de vitória garantida Uma coisa também que a gente pode fazer É pegar o nosso boostzinho, né Pra ter mais defesa contra arcos e flechas Tropas espalhadas pela cidade Zero chance de reação Já tá caindo o segundo Marco Esse foi um pouquinho mais difícil Teve que improvisar um pouquinho mais Mas deu certíssimo, né Deu certíssimo, deu certíssimo Não tenho o que falar Mais uma vitória, mais um rush, rush dos franceses Lembrando, você abre muito a sua defesa Então fica ligeiro Se o cara souber counterar, você perde muito recurso É um rush caro Eu errei na gestão de madeira Faça isso melhor E assim você consegue garantir um bom rush Lembrando, rush normalmente, mano Você pegar um cara, né Que começou a jogar agora Tá aprendendo tal Vai no lá o cara Mas não é muito o caso Quando o cara souber jogar Ele vai saber counterar Então você já tem que ter um plano B A ideia disso aqui Não é ganhar o game Mas a princípio é você machucar a economia dele Mata aldeão Queima a coisa Faz o cara jogar recurso fora E deixa ele sem ideias de jogo Tá bom? Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve Deixa um comentário Muito obrigado pelo carinho Ah, eu faço isso aqui contra bot Porque no online, mano Quando o rush mais funciona Os cara quita Mas em breve a gente vai fazer Juntar todas as estratégias Que a gente tá vendo Nesses vídeos aqui E a gente coloca elas dentro Da batalha online Que aí eu acho que vai ser muito legal Porque aí na batalha online Não vai ter um tema, né Eu não vou entrar pra rushar Eu vou entrar pra ganhar E aí o rush vai ser um dos elementos Que eu quero tentar usar Quero tentar masterizar Vou tentar aprender mais rushes Porque quando você aprende rushes Você aprende as outras civilizações E aí fica mais fácil De counterar Se a gente pega a linha do tempo agora Deixa eu ver que o nosso primeiro golpe O nosso primeiro golpe na verdade Foi na comida, né A gente bateu primeiro na comida dele A gente chegou a bater menos madeira que ele Mas agora de fato Eu gerenciei mal a madeira Mas aí você pode ver que A comida dele, né A gente queimou toda a comida E aí a gente não deixa mais A comida dele subir A gente atrapalhou O ouro a gente atrapalhou pouco Devia ter alguma mina Que eu não tava vendo Mas de maneira geral, mano A gente vai só amassando o maluco, né Enfim, gostou? Deixa o seu like Muito obrigado Tamo junto Um beijo Até o próximo vídeo É nóis E tchau